Este projeto da Secret Museum of Mankind nasce sobretudo do prazer que eu e a Mariana temos em ouvir músicas ditas do mundo de várias épocas e então obteceu-nos, nós tocamos também noutros projetos e obteceu-nos neste fazer só versões dessas músicas portanto veio desse prazer de ouvir e tocar estas músicas O nosso projeto é um ou seja, é um projeto muito relaxado, tocamos basicamente quando queremos, não temos nenhumas obrigações, nem nos impomos objetivos muito rígidos felizmente temos podido tocar sempre que quisermos e aqui eu estou muito grato ao Curtas porque nasceu já, creio que numa edição de 2007, eu descobri uns filmes daquele artista que mostramos no Conselho do Ray Smek e como era um formato curto e como se prendia na relação entre som e imagem, neste caso entre sincronização de música e imagem que é uma vertente que é uma vertente que o festival tem dado, atenção, desde há muito tempo mary o mary 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 Obrigado.